Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos, Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos o que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu o Seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o Seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crer não é condenado, mas quem não crer já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este. A luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se à luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da Salvação 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 Palavra da Salvação